Tá pior assim Você quis, eu quis, faço-me feliz Foi besteira separar-nos, não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei o seu desejo de voltar Por outro lado vivo, sem saída E sem você, amor, também não sei ficar Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar, nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você Tá pior assim Não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis, faço-me feliz Foi besteira separar-nos, não pensamos bem Depois de viver juntos tanto tempo O ciúme tomou conta de nós dois Deixamos isso desunir a gente Você não é feliz Como também não sou Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar, nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Que eu sempre vou ser de você Que eu sempre vou ser de você Que eu sempre vou ser de você Eu sempre vou ser de você Eu sempre vou ser de você Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Você não encontrará Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor 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 que não aceitou Uma outra mulher Eu quero provar pra você 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 Então que é isso Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você Em sonho vejo você voltar Com cara de quem se arrependeu É tão doído lembrar Saber que um dia Seu homem fui eu Ficar sem você é meu aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais Eu fico aqui feito criança Eu tenho esperança De te ver voltar Ficar sem você é meu aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais Eu fico aqui feito criança Eu tenho esperança De te ver voltar Me deixe só Vai viver a sua vida Eu não quero despedida Pra não ter que te tocar Me deixe só É melhor sair agora Não insista Vá embora Eu não quero te beijar Fique sabendo Você traiu a si mesmo E o meu coração Dói demais Me procure mais Melhor ficar sozinho Fique sabendo Fique sabendo que eu Sem ter você Vou chorar Mas dividir seu amor Eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu a si mesmo Você traiu a si mesmo E o meu coração Dói demais Deixar de ter você Renunciar você Porque não foi só Porque não foi só Minha Quero te esquecer Me deixe em paz Não me procure mais Melhor ficar sozinho 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 É nesse sonho Que eu me encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me soca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo Em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo Em serra Você é a minha seira Se eu me transformo Em noite Você é o meu lar Sempre louca Pra te amar Se eu me transformo Em risca Você é o meu amor Se eu me transformo Em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo Em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Você é o meu amor Você me torna É diferente É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo Em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo Em serra Você é a vivanceira Se eu me transformo Se eu me transformo Em noite Você é o meu luar Sempre louca Pra me amar Se eu me transformo Em risca Você é o meu anzol Se eu me transformo Em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo Em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Uma vez você falou Que era meu o seu amor Que ninguém ia separar Você de mim Todo amor que eu guardei A você eu entreguei Eu não suporto tanta dor Tanto sofrer Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você Me trate assim Toda a ternura Que eu lhe dei Ninguém no mundo Vai lhe ofertar E seus cabelos Só eu sei Como afagar O meu pobre coração Já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer Ingratidão Todo amor que eu guardei A você eu entreguei A você eu entreguei Eu não suporto tanta dor Tanto sofrer Agora você vem dizendo adeus Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Olha aqui Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa Cansar 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 Amor Cansar 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 Quando a noite chega Coração reclama Fico tão sozinho Rolando Rolando na nossa cama Vou chorar de novo Vou gritar seu nome Vou brigar com a saudade Que pouco a pouco me consome Toda noite é sempre assim Eu quase me arrebento Meu Deus, eu já não aguento Meu Deus, eu já não aguento Não aguento Sobra tanto amor em mim Sobra espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor Deixa de orgulho e de tolice As bobagens que eu te disse Eu só disse por dizer Meu amor Me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Que eu não vivo sem você Toda noite é sempre assim Eu quase me arrebento Meu Deus, eu já não aguento Meu Deus, eu já não aguento Sobra tanto amor em mim Sobra espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor Deixa de orgulho e de tolice As bobagens que eu te disse Eu só disse por dizer Meu amor Se você olhar meus olhos E disser que me esqueceu Que existe em sua vida Outro amor melhor que eu Não acredito Não acredito Se alguém tocar seu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto Mas te amar como eu amei Não acredito Não acredito Me querer é seu castigo E você tem que suportar Me lembrar até na hora E um outro te beijar Se ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com o outro E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino É ficar perto de você Oh, 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 oh Oh, oh, oh E querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora que um outro te beijar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que espinho se não for a minha mão Não acredito que você possa Deitar com outro e tentar me esquecer Só acredito que a nossa história O meu destino é ficar perto de você Não acredito que você faça Deitar com outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você Essa morena tá me dando mole Não cochila, sanfoneiro, mete a mão, fole Antes de dançar com ela vou tomar um gole E depois lá no cantinho quero lhe falar Eu tô parado no jeitinho dela Tô querendo ela toda em minha mão Nem da fuma do meu norte Tá batendo forte igual meu coração Tem nego assim de olho nela no forró inteiro Já descobri que veio do triângulo mineiro Mas eu seguro ela no chote porque sou choteiro É de falsa, forrozeiro e sem namorar Simbora agora misturar num beijo Seu pãozinho de queijo com meu munguzá Tô desmanchando o peito na pioca Hoje a giripoca vai ter que piar Essa morena é pura tentação É muita areia pro meu caminhão Assim eu decorro nesse avião Só posso o que ela quiser E se ela me chamar de meu tigrão Tá dominado o meu coração Capim e chão vão na preama, né? Eu hoje pego essa mulher Tem nego assim de olho nela no forró inteiro Já descobri que veio do triângulo mineiro Mas eu seguro ela no chote porque sou choteiro Pé de falsa, forrozeiro e sem namorar Simbora agora misturar num beijo Seu pãozinho de queijo com meu munguzá Tô desmanchando o peito na pioca Hoje a giripoca vai ter que piar Essa morena é pura tentação É muita areia pro meu caminhão Assim eu decolo nesse avião Só faço o que ela quiser E se ela me chamar de meu tigrão Tá dominado o meu coração Capim e chão vão na preama, né? Eu hoje pego essa mulher Essa morena é pura tentação É muita areia pro meu caminhão Assim eu decolo nesse avião Só faço o que ela quiser E se ela me chamar de meu tigrão Tá dominado o meu coração Capim e chão vão na preama, né? Eu hoje pego essa mulher Bota a lenha na fogueira que tá frio lá fora Fecha a porta, tira a roupa Fogo de amor não tem hora Vem me dá um amasso, me dá logo um beijo Que eu já tô aceso, louco de desejo Bota a lenha na fogueira que tá frio lá fora Fecha a porta, tira a roupa Fogo de amor não tem hora Vem me dá um amasso, me dá logo um beijo Que eu já tô aceso, louco de desejo Na sua casa vou passar pra te pegar No prazo de meia hora Dá tempo de se arrumar Quero te ver de vestidinho transparente Tô danado de contente Doidinho pra te amar Bota a lenha na fogueira que tá frio lá fora Fecha a porta, tira a roupa Fogo de amor não tem hora Vem me dá um amasso, me dá logo um beijo Que eu já tô aceso, louco de desejo Bota a lenha na fogueira que tá frio lá fora Fecha a porta, tira a roupa Fogo de amor não tem hora Vem me dá um amasso, me dá logo um beijo Que eu já tô aceso, louco de desejo Bota a lenha na fogueira que tá frio lá fora Fecha a porta, tira a roupa Fogo de amor não tem hora Vem me dá um amasso, me dá logo um beijo Que eu já tô aceso, louco de desejo Quando te vejo, quero seu beijo molhado Fico todo arrepiado, dominado por você O teu chamego me assenta e me provoca A gente abusa, a gente gosta A gente gosta das loucuras do prazer Bota a lenha na fogueira que tá frio lá fora Fecha a porta, tira a roupa Fogo de amor não tem hora Vem me dá um amasso, me dá logo um beijo Que eu já tô aceso, louco de desejo Bota a lenha na fogueira que tá frio lá fora Fecha a porta, tira a roupa Fogo de amor não tem hora Vem me dá um amasso, me dá logo um beijo Que eu já tô aceso, louco de desejo Bota a lenha na fogueira que tá frio lá fora Fecha a porta, tira a roupa Fogo de amor não tem hora Vem me dá um amasso, me dá logo um beijo Que eu já tô aceso, louco de desejo Bota a lenha na fogueira que tá frio lá fora